Olá pessoal, então no meu vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês uma resenha de uma linha de produtos incríveis pra cabelo que eu acho que vocês vão amar de verdade. Os produtos que eu vou mostrar pra vocês hoje é da marca Truss Cosmetics. A linha que eu vou trazer pra vocês hoje de resenha é a linha Miracle deles, que realmente faz milagre. Eu amei a linha de verdade. Então eu vou começar mostrando pra vocês como que eu usei e quais foram os benefícios que eu encontrei nesse meu cabelo já. A partir da primeira lavagem. A linha inteira é recomendada pra qualquer tipo de cabelo. Começando pelo shampoo, eu achei ele delicioso, ele tem uma consistência meio leitosa, um cheirinho maravilhoso. Ele é um shampoo que não contém sal e nem corantes na sua composição. E ele tem a função de proporcionar brilho e maciez pro seu cabelo. E depois você enxaga normalmente, se você quiser você aplica uma segunda vez. A hora que eu enxaguei eu senti que os fios eles embaraçaram bem rápido, o que... Daí logo depois eu já fui aplicar e testar o condicionador, né? Eu senti que esse condicionador é daquele tipo que você passa e ele já desfaz os nós do seu cabelo. Você passa sem o condicionador e seu cabelo parece que desmancha nele. Na capinha aqui do condicionador, ele fala que ele tem a função de aumentar a elasticidade e a resistência do seu cabelo, proporcionar um super brilho pra ele. Além de reduzir o frizz e deixar o seu cabelo bem mais macio. E o mais legal desse condicionador é que fala que ele tem uma ação de color protection e anti-aging. Mas eu realmente amei muito esse produto. Agora, falando um pouquinho da máscara, com isso aqui... É demais. Eu nunca tinha visto um produto desse jeito, principalmente isso aqui. Isso aqui me intrigou muito, muito, muito. Eu vou mostrar pra vocês como que usa. A máscara em si é aquelas que você aplica no banho mesmo, aquelas que você faz em casa, que você deixa agindo no seu cabelo de 5 a 10 minutos. E eles falam aqui que, combinando a máscara com esse blend de óleos, que eu acho que é isso aqui, você consegue recuperar os danos causados nos seus fios. Então, eu testei e aprovei demais. Tipo, muito. A consistência dela é muito, muito boa, assim. Ela é muito consistente. E eles falam que a cada 20 gramas dessa máscara, você coloca dois pumps desse gelzinho de bolinhas super legais. Isso que eu fiz. Eu peguei o potinho que vem junto com a máscara. Eu medi 20 gramas dessa máscara. Eu fui lá, joguei dois pumpzinhos desse. Mexi com esse palitinho mesmo. E apliquei no cabelo. Então, eu enxaguei ele com água geladinha, morninha, assim. Saí do banho, com a toalha na cabeça, tudo. E daí eu falei assim, bom, quero ver o resultado do meu cabelo, assim, normalmente, como ele secaria ao ar, vento livre, com um shampoo qualquer. E com os produtos da Truss, né. Eu simplesmente deixei ele secar ao ar livre. E ele secou com um brilho maravilhoso. Fazia muito tempo pra não vir meu cabelo desse jeito. E eu amei, 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 amei o resultado. De verdade. Deixo o cabelo com um cheiro delícia. Tipo, dura dias. Eu lavei o meu cabelo ontem com essa máscara. Ontem. E normalmente eu tenho que lavar meu cabelo todos os dias, porque o meu cabelo é muito oleoso. Tipo, muito oleoso mesmo. E hoje ele ainda tá assim, todo brilhante, todo serdoso, todo lindo, maravilhoso. E eu tô apaixonada por esse produto. E o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar todos os links de onde vocês podem encontrar os produtos. Aqui abaixo no box de informações. E não se esqueçam de me seguir nas redes sociais. Eu sou Natália Nakano em todas elas. Então vocês podem me encontrar facinho aqui também no box de informações. Eu vou deixar eles linkadinhos. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, deem um joinha aí pra mim. Compartilhem com todos que vocês conhecem. E não se esqueçam de deixar aqui nos comentários abaixo que vídeo vocês querem ver da próxima vez. Um beijo e até a próxima. Tchau!